Olá pessoal, a Gastronomia Solidária está entrando numa nova etapa. Toda semana agora nós vamos fazer quentinhas em parceria com Mesa Brasil Sesc. São 300 quentinhas por semana novamente. Escuta aí o que Fernando Vigílio, diretor do Sesc, vai falar pra gente. Pra nós que fazemos o Sesc foi de suma importância o surgimento da possibilidade dessa parceria que acabamos de fechar. É um projeto sério envolvendo exatamente o que tem de melhor, de mais saboroso, a gastronomia. Gastronomia Solidária com o Sesc, que tem vários trabalhos dentro do estado do Rio Grande do Norte ao longo de mais de 70 anos. Então ficamos felizes porque muita gente vai ser beneficiada com isso. Mais uma vez, então muito obrigado. Pois é gente, vamos continuar aí com essa ação. Contamos com todos vocês para participarem toda semana. Na terça-feira a gente está publicando as receitas e na quarta-feira a gente está fazendo as quentinhas. Faça você também a sua parte. Prepare na sua casa 5, 10 quentinhas, 20 quentinhas e distribua. São receitas com no máximo 50 reais. Você alimenta até 10 pessoas. Toda terça-feira a gente publica e na quarta tem a live mostrando a gente preparando tudo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí